Complicada a situação aí, hein, Jean? Complicada essa briga entre familiares, mas me parece que hoje pela manhã, infelizmente, nós tivemos um acidente registrado aí em Paranaíba, inclusive, né, um morador tradicional da cidade, uma família tradicional acabou morrendo aí, é isso, Jean? Olha, Rodrigo, lamentável, triste fato que chocou a cidade já no amanhecer, é um personal trainer, morreu em colisão entre carro e moto, ele até é popular, conhecido aqui, muito querido, né, Diogo Oliveira Anacleto, de 34 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, por volta das quatro e meia da madrugada, após a moto que ele pilotava, colidir com um carro, no cruzamento de uma avenida Major Francisco Dias com a rua Oswaldo Silva Brandão, é a famosa avenida do Carnaíba, aqui em Paranaíba. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do carro é um jovem de 19 anos, um jovem de 19 anos, disse que trafegava pela avenida do Carnaíba, conduzindo um Peugeot 206, com placas de tangará da serra, esse carro que você vê nas imagens, é um Peugeot branco, com placas de tangará da serra, no cruzamento da rua Oswaldo Silva Brandão, colidiu com a moto Yamaha Factor, conduzida pela vítima. No local do acidente, conforme o boletim, foi constatado aí que havia frenagem, marcas de frenagem do carro, estilaços também ali, e vários objetos da vítima espalhado na via. Os policiais realizaram as medidas administrativas, confeccionando ali o alto de infração, e o condutor e o passageiro do veículo foram submetidos ao teste de autonomia, onde foi constatado no motorista o teor de 0,03, e no passageiro apresentou o teor de 0,05. O motorista e testemunha foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. O passageiro do carro apresentava também supriações na mão direita e hematoma na cabeça. Diogo, Rodrigo, como a gente diz, Diego, aliás, perdão, Diego, era bem conhecido aqui na cidade, e muito querido por todos, inclusive muitas pessoas, entrou em contato com a gente, perguntando os fatos, o que tinha acontecido, e a cidade ficou um pouco emocionada, até motivo por essa situação, como ver a cidade diante dessa situação. A vítima tinha trabalhado já em um açougue, um supermercado, onde muitos falam, poxa, muitos iam lá comprar carne só com ele, porque ele era muito querido, trabalhou em lojas de bicicleta também, e atualmente ele atuava como um personal dele, em uma academia conhecida aqui também, e também lá na academia, segundo relatos, ele era muito querido por todos, tanto pelo colega de trabalho, quanto também pelos alunos ali da academia. E, inclusive, Rodrigo, ele fez aniversário há um mês exato, no último dia 14 de junho, ele completou 34 anos, deixa a esposa e dois filhos. É lamentável esse acidente, a polícia agora segue nas investigações, né, pra identificar aí as causas reais desse acidente, o que poderia ter acontecido ali, e esse culpado vai responder pelo fato. Esses jovens foram levados pra delegacia, foram ali, estão sendo investigados, e se eles têm culpa no acidente, e agora as investigações seguem aí pra atestar aí o que realmente foram a causa desse acidente, mas que, felizmente, tirou a vida desse trabalhador, pai de família. A gente só tem que lamentar e prestar nossas condolências à família. Tchau. Tchau. Tchau.